Estamos de volta e agora é hora de quinoa doce por aqui. Vem pra cá esse friozinho, esse cleminha, mas de inverninho dá vontade de comer mais. Então a gente traz uma receita de aconchego, mas super nutritiva. Você está vendo aí a quinoa doce, uma brincadeira que lembra a receita da avó, do arroz doce, da tia, da mãe. Lembra uma canjica. Vem pra cá que a gente vai contar agora os ingredientes. Quinoa, claro, meia xícara dela crua. A gente deixou de molho a noite toda, então olha, de 8 a 12 horas é o ideal pra você fazer esse demolho, tá bom? Ficou de molho, a gente escorreu a água do demolho, lavou ela em água corrente e vamos usar ela sem água, ok? Também vamos usar um copo, uma xícara, perdão, uma xícara e um quarto de bebida vegetal. Pode ser qualquer leite vegetal que você goste. Duas colheres de sopa de açúcar de coco. Duas colheres de sopa de coco ralado. E canela em pó a gosto. Essa receita, doutora Amanda, é uma dificuldade. Olha o resultado. Olha o resultado final. Fala, se não é, dá vontade de comer. Olha, já comi, então já tô com vontade de comer de novo. Será que essa receita tem a ver com o tema de hoje? Ah, conta, já conta agora. Vamos falar? Ah, não falei com a nossa chefe ainda, que é a responsável, técnica da cozinha. Ela que resolve aqui esses... Ela que decide a receita que a gente vai fazer. Ela que decide e joga aqui pra gente. Mas é impressionante que ela sempre acerta com o tema do programa, né? Pra fertilidade tem que diminuir aí o carboidrato simples. Então, quem gosta de arroz doce, que é um carboidrato simples, pode fazer com a quenoa, que já não é mais um carboidrato simples. E tá cheio de minerais e nutrientes, que é totalmente a favor pra reprodução humana. Então, é uma receita fértil. É rica em cálcio? É rica em cálcio. Olha aqui, eu vou pôr na panela, gente. Olha, e a questão do demolho? Que é muito importante a gente... Oito horas e agora ela tá bem molinha, então ela vai cozinhar muito mais rápido do que o arroz doce, tá? E por que que é a necessidade do demolho? Pra tirar os fitatos, que são fatores antinutricionais. Esses fatores antinutricionais, eles não permitem que alguns nutrientes sejam absorvidos na melhor forma e na maior quantidade. Açúcar de coco. Com isso, a gente acaba perdendo alguns nutrientes tão importantes do alimento, né? No caso, as leguminosas e os grãos, é importante fazer o demolho pra tirar os fitatos e ter melhor aproveitamento da absorção do nutriente. Beleza! É tudo na panela, gente. É a quinoa demolhada. A gente colocou aqui o leite vegetal, a bebida vegetal, canela, coco ralado e o açúcar de coco. E aí a gente vai mexer, ele vai pegar a fervura e assim, aí você vai controlar quão líquido você quer a sua quinoa doce. Tem gente que gosta dele com caldinho a mais, tem gente que gosta dele mais consistente, tipo um pudim, assim. Pode ser como você quiser. Também dá pra você escolher o jeito que você vai consumir, se vai ser assim, quentinho, fumegante ou se vai esperar dar uma esfriadinha e levar na geladeira e consumir geladinho. E aí, qual que é a sua pedida? Ai, hoje que tá muito frio aqui no estado de São Paulo, é o quentinho com mais caldinho. Ainda quentinho com mais caldinho. Gente, vai cozinhar muito rápido. Pra quem viu colocando aqui na panela, os primeiros grãozinhos que ficaram em contato com a parte quente aqui da panela, já estavam mudando de cor. Porque aqui no, quando ela cozinha, ela solta, não dá pra ver ainda porque ela começa a ficar mais transparente, tá vendo alguns grãozinhos mais transparentes? Isso aí, Matheus, mostra. E aumenta o tamanho dela, né? Ela dá uma enxadinha e aí ela libera esse anelzinho, que é como se fosse uma hastezinha branca que ela tem. A fibra, exato. Então, ó, é rápido, ferveu, conta aí, 10 minutos no máximo e já está pronto. Ó, tá vendo que ela tá ficando quase toda transparente? Pois é, é isso. Aí, se eu desligo, deu 10 minutos, se perceber que cozinhou, experimentei, tá macia, se eu desligo imediatamente e consumo, vai ter esse caldinho. Senão, ela vai começar a secar. E aí, ó, ela vai ficando mais ou menos assim, ó. Isso aqui já tá cozido, a Arlete já adiantou um processo pra gente. Vai hidratando mais, né? Então, hidrata, ela vai ficar mais e mais gordinha. A quinoa vai dobrar a quantidade, né, pelo tamanho do grão. Ai, Teru, gosto de mais caldo. A doutora Amanda gosta daquele caldinho. Adiciona um pouquinho mais de bebida vegetal e pronto. Vou servir quente, então, tá? Ai, que delícia. Ó, a Arlete preparou, a gente fez um crocante de coco uma vez aqui, você lembra? Quem não lembra, vai ter que correr pro Instagram pra dar uma olhada nessa receita que ficou sensacional. Ela fez algo parecido. Ela fez na frigideira, coco ralado, um pouquinho de açúcar de coco, olha aqui, ó. E a gente vai colocar, fazer uma cama desse coquinho. Tá bem sequinho mesmo. E vou colocar a quinoa aqui agora no nosso potinho. Tá consistente. Pronto, você pode enfeitar com mais um pouquinho de coco, se preferir. Se quiser, pode servir assim mesmo. E assim, está pronta a nossa quinoa doce. Eu já vou desligar essa daqui já, já. Ó, vou fazer só uma gracinha aqui. Não tá lindo? Tem uma opção gelada ali, a Arlete já deixou prontinha. Então, se você aí de casa preferir geladinho, também dá pra você esperar, refrescar. E a gente vai consumir a nossa quinoa doce agora. Doutora Amanda, antes de provar, novamente, né? Porque você já provou. Eu já provei. Eu tenho um recadinho muito especial, porque vai começar, nesse final de semana, vai começar na sexta-feira, uma programação muito legal aqui na Novo Tempo. É a terceira edição da Jornada de Saúde Emocional Recomeços. Você já participou de alguma? Olha, intensa. Muitos profissionais da área da saúde emocional, vai ser assim, uma imersão com palestras, com oficinas, com rodas de conversa, tem terapia em grupo, tudo pra dar aquela chacoalhada na saúde mental, que a gente precisa fortalecer também, assim como exercício físico. Sempre, sempre. É uma eterna busca, uma eterna busca. Combinado? Então, vai começar essa sexta-feira. Que horas que vai ser, gente? Amanhã, aqui na TV Novo Tempo, e vai até o dia 1º de setembro, tá bom? Vai ser à noite. Online. Falei aqui na TV Novo Tempo, não, mas é online. Você vai no NT Play, faz a sua inscrição e participe. Combinado? O endereço? Novotempo.com barra recomeços, sem cedilha. Tá bom? Novotempo.com barra recomeços. É um presente, né? Pode ser um primeiro passo, sabe? Pra aquela mudança que a gente tanto deseja. Eu sinto que quando vai chegando assim, passando a metade do ano, eu tenho a impressão de que, uau, tanto já foi feito esse ano, mas ao mesmo tempo existe um desgaste. Então, a gente precisa parar pra dar uma abastecida, isso, e pensar nas coisas que são realmente importantes pra gente. Sempre muito bem-vindo. Pois é. Bora provar? Bora lá. Novamente? Você provou o darlete, não tava quentinho assim, né? Não tava. Hum... Tem um docinho, um gostinho de doce de leite. Eu vou pedir licença, eu vou aqui desligar o fogo, pra não queimar. Aqui tá pronto também, ó. Vou mostrar, ó. Já cozinhou, já ficou aqui mais, ó, consistente. Esse aqui a gente colocou um pouco mais de canela, eu fui exagerada aqui. Mas, está pronto também. Doutora Amanda, esse aqui vai ficar pra depois, tá? Porque essa é uma receita que dá pra gente fazer e deixar na geladeira, pra esquentar ou comer gelado. Tá fantástico. Aproveitem mais essa maravilha da nossa chefe Arlete. Ó, como é que fica com o coco, a misturinha com o coco. Lembra muito um doce de leite, então tá com uma textura boa. Lembrando que tem açúcar de coco, ou seja, não tem, não tem, não vai fazer pico de glicemia. E tá suave, não tá? Olha, aquece o coração, aquece a alma. Aumenta o nosso corpo com bons nutrientes. Proteína, vegetal também tem bastante. É muito excelente, excelente composição da nossa chefe. Amei. Arrasou. Seguinte, se você chegou agora, a gente acabou de fazer quinoa doce. E a receita tá disponível pra você lá no Instagram. O nosso perfil é arroba vida e saúde NT. E estando pelo Instagram, ó, vai no perfil da doutora Amanda também. Arroba nutriamandamachado. Ela responde rapidinho. Ela tá sempre postando ali as coisinhas que ela gosta, que ela faz. E ela fala com você de um jeito muito carinhoso, respeitoso, profissional. Vale a pena você passar pelo perfil dela também. Obrigada pela companhia aqui sempre. Olha, a mão dela tá quentinha. A muita gelada do que eu lavei. Tudo bem. E assim, vamos acabando mais um Mexa-se aqui, nessa quinta do Mexa-se do Vida e Saúde. Lembrando que atividade física é vida. É essencial. Não vai deixar pra amanhã. Faz hoje ainda. Amanhã você faz de novo. Só um pouquinho. Aí você vai aumentando esses minutos que é assim que um começo, um bom começo pode acontecer. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí E aí